Bom, não é segredo pra ninguém que a torcida do Furacão está esperando a volta do Fernandinho, né? 37 anos, campeoníssimo, mas agora o Felipão, quando foi perguntado do Fernandinho, ele teve cautela pra responder, veja aí. Não só o presidente, todos nós gostaríamos de ver o Fernandinho, abraçar o Fernandinho, recebê-lo lá no nosso CT. Ele é parte nossa, atualmente que estou no Atlético e é parte minha, como jogador da seleção, que fez parte comigo e que foi muito bem. É uma pessoa não só dentro de campo, mas fora de campo. Então, claro que nós teremos o maior prazer em recebê-lo. Agora, quanto a... se vai jogar no Atlético, eu não sou sabedor disso e nem posso falar com vocês a respeito do Fernandinho neste sentido. Provavelmente, no futuro, se houver uma possibilidade, quem não gostaria de ter o Fernandinho? Qualquer time do mundo, tanto é que ele se tornou campeão ainda há pouco. Então, será muito bem recebido, apenas como amigo agora, se vier amanhã, depois da manhã. Não sei do resto, eu não sei. É, tá certo, Felipão, tem que ter cautela, mas acho que o destino do Fernandinho será mesmo o furacão. E você, o que que acha?